Muitos eleitores de Bolsonaro votam em Zé Ronaldo e muitos eleitores de Zé Ronaldo votam em Bolsonaro. Como você vê esses dois palanques? Eu acho natural, até porque os eleitores de Zé Ronaldo são contra o Partido dos Trabalhadores, contra o projeto que se instalou no PT. Muita gente também é a favor da ordem e o candidato acaba simbolizando isso. O problema da segurança pública na Bahia é gigantesco. Hoje temos o Estado que mais mata em termos absolutos. Termos relativos também não fica muito atrás, fica realmente entre os mais violentos. E é bom frisar, o que mais mata são 7 mil assassinatos por ano, não é pouco, é um número astronômico, é um número e realmente um genocídio. Então as pessoas estão incomodadas com a insegurança pública causada pelo Partido dos Trabalhadores. Não é por Rui Costa, é por Rui Costa e todo o processo que a Bahia passou nesses últimos anos, nessa última década, com o Partido dos Trabalhadores. O processo de não valorizar a ação da Polícia Militar, o processo de passar a mão na cabeça de bandido, isso aí acabou gerando esse estado calamitoso que temos hoje.